O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Estamos aqui com o secretário de turismo Guilherme Petri. Estamos entrando na semana decisiva do carnaval. Como é que está a organização do carnaval de 2018 aqui em Itapes? Da mesma forma que nos anos anteriores, nós estamos trabalhando através de uma comissão. Uma comissão que está totalmente engajada, única e exclusivamente durante essa semana, já desde a semana passada, na elaboração do carnaval. O nosso carnaval é realizado com recursos públicos. A prefeitura realiza o carnaval, tendo em vista que acredita ser um investimento para o município. É o ponto máximo do turismo, onde a gente tem, com certeza, tirando a semana do Natal e do Ano Novo, aonde nós temos mais visitantes aqui na nossa cidade. Por isso que essa operação Tapa Buracos também já está sendo realizada, para poder receber bem. Nós tínhamos nos anos anteriores sempre aquele problema da nossa RS. Esse ano nós não temos. Graças a Deus ela está muito boa. Esperamos que em breve tenhamos também a duplicação da BR, que vai beneficiar ainda mais o nosso município. A organização está sendo feita por essa comissão, todo ele realizado com recurso público. As escolas já receberam os repasses e eu tenho, de vez em quando, passado nos ensaios para acompanhar. E todas estão muito bonitas. A gente tem uma perspectiva de um carnaval bem bacana, com escolas bonitas e organização. Sendo que esse ano nós teremos todos os dias, com exceção da sexta-feira, que é a Muamba, Banda na Avenida. Uma banda muito boa, mesmo que tocou no ano passado, a Banda Bis. Então a gente espera um grande público no nosso carnaval. Com relação à venda dos camarotes, como é que está? Totalmente esgotados. Já está esgotado, não tem mais como achar. Não tem mais como. Seguindo essa linha de raciocínio de que o carnaval vai ser muito bom esse ano, nós estamos com todos os camarotes já vendidos, com todos os espaços da praça de alimentação, inclusive faltando tanto camarote quanto praça de alimentação. Se nós tivéssemos mais, nós venderíamos mais. Mas não é possível, tendo em vista que é um carnaval público realizado pro povo. Então, se a gente coloca muito camarote, acaba tirando o espaço da avenida. Então a gente vai manter a mesma quantidade, mesmo tendo procura maior, pra beneficiar aquele folião que fica na avenida. Equipe de som, iluminação, tudo ok? Tudo ok. Na verdade, assim, a equipe de som... Segurança, tudo? É, todos esses itens. Segurança, banheiros químicos, som, iluminação, estrutura, eles fazem parte da licitação. Com relação aos abadás, como é que se faz? É da prefeitura também? Isso, exatamente. Os abadás, eles são oficiais do Carnaval TAPES 2018. Fica aqui também o convite pra que venham aqui na Secretaria de Turismo adquirir os abadás. Nós temos já poucas unidades, porque assim como os camarotes, como os espaços da praça de alimentação, a procura de tudo tá muito grande. Então a gente tem os abadás disponíveis aqui pra venda, o valor de R$ 35,00, que é praticamente o preço de custo, e nós já temos poucos abadás. Música 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 Música